Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um vídeo de um guia cirúrgico. Foi montada aqui uma prótese inferior, montagem dos dentes. A partir disso é feito um guia em silicone, uma muralha em silicone. Então, aqui no modelo são feitos três guias de desgaste para o melhor posicionamento da muralha. Então, ficaria dessa forma. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês como fazer um guia multifuncional. Que esse guia já vai ficar a parte lingual aqui já aberta. Devido a um silicone que a gente vai colocar aqui no próximo passo. E espero que ajude aí, cada um aí. Então, vamos lá pessoal. Primeiro aqui, eu vou pegar, vou colar essa guia aqui no modelo. Vou colocar aqui três pontos de cola, Super Wonder. Não é precisamente, não precisamente você precisa colar o guia. Mas sim, eu acho melhor porque dá uma estabilidade maior para poder ser feito o guia. Então, ó. Está aqui a muralha. Eu vou pegar agora aqui. A resina. Eu vou fazer com essa resina aqui, ó. Da Imodonto. Vou usar uma resina termopolimerizável. Eu vou estar usando um líquido autopolimerizável. Então, porque assim, vai me dar um tempo maior para eu poder estar confeccionando a muralha. E também vai dar uma transparência melhor com menos porosidade. Então, aqui ó. Eu vou colocar duas medidas. Vou usar três medidas pequenas. Vou colocar aqui agora o líquido alto. É um vídeo bem simples o guia aí. Mas que eu tenho certeza aí que ele vai economizar muito tempo. Para quem faz aí. Pela questão da gente ter que abrir e recortar ali a parte lingual. Para poder mandar para o cirurgião dentista já aberto, né. Então, aqui vamos esperar o acrílico tomar presa. Quando o acrílico aqui ainda está molho. Se quiser pegar, inverter ele aqui para ele poder copiar melhor. Agora, o próprio acrílico já vai descendo aqui para a parte mais profunda, né. Para o fundo de vestíbulo aqui. Então, agora eu vou espalhar ele um pouco aqui, ó. Para o vestibular. Vou dar a fim de que eu faça a cópia completa. Como o acrílico demora um pouco a tomar presa, ó. Pode sim também esperar o acrílico tomar uma consistência melhor. Você pegar aqui com o próprio dedo e verter aqui na muralha, né. O modelo foi devidamente isolado. Isolei com isolante mesmo para resina. Nesse caso aqui eu usei o isolante da Evoclair. Que a resina já vai tendo uma presa melhor. Então, aqui já foi feita toda a cópia. Eu vou tirar um pouco esse excesso aqui. Vou esperar a resina tomar uma presa maior. Para mim já poder... Formar ela aqui. Para que depois eu tenha que desgastar o menos possível. Ganhando assim. Mais tempo na confecção do trabalho. Aqui vocês podem ver, ó. Tinha dado uma bolha. Para eu ter colocado a resina ainda... Muito mole. Então, ó. Vamos preencher ela bem ali. Isso aqui, pessoal. Não foi eu que inventei, não. Eu vi isso aqui. No livro de implantes do Brenner Mark. Que é, depois eu vou estar pegando o livro aqui para mostrar para vocês. Caso alguém já... O pessoal me pergunta bastante aí, às vezes, quando eu cito algum livro. Então, eu vou estar mostrando aí o livro aqui para quem quiser depois adquirir. É um livro espetacular. Muito bom. Então, aqui, pessoal. A resina já tomou uma presa, ó. Então, assim, ela já não deforma tanto mais. Vou tirar esse excesso aqui. Pela lingual. Até mesmo porque depois eu vou fazer essa parte aqui também. Então, essa parte vestibular aqui, ó. Eu já vou tirando para deixar aqui o espaço depois. Que eu vou colocar a minha muralha aqui. E sem contar, pessoal, que ela fica um guia muito mais fiel. Do que aquele guia que a gente faz ali na caixinha de aparelho de horto, né. Então, ó. Está aqui, ó, o resultado. Agora eu vou colocar na panelinha com ar, pressão. E daqui a pouco eu mostro para vocês a segunda parte do vídeo. Pessoal, voltando aqui, então, ó. Esse aqui foi o resultado, ó. Da muralha com o guia. Podem ver que ficou um pouquinho de excesso aqui agora. Vou dar o acabamento com a broca. Aqui, pessoal, se quiser tirar ela do modelo, ó. Para poder fazer o desgaste, ó. Olha. Se inscreva no canal. 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 Para poder já me dar esse alívio aqui que eu preciso. Então eu vou aqui agora, neste momento aqui, colocar o silicone. Então aqui onde que eu demarquei aqui para ser minha abertura no guia. Então aqui com a ajuda do espátula aqui eu consigo... Vou levar aqui para o local do meu guia. Lembrando que aqui, pessoal, é a técnica que hoje eu utilizo em alguns casos que eu tenho que fazer a montagem, né? Caso que as vezes eu vou duplicar a peça, né? Caso que as vezes eu vou duplicar a peça, né? Se o paciente já tem uma peça ou a gente fez uma prótese total e eu tento ensinar que é que eu já faço o guia dela. Aí eu já faço uma técnica diferente. Eu faço ali uma duplicação da peça totalmente em zetalabra. Como se fosse ali uma base, uma contra-base. Então aqui eu posicionei aqui, meu... Ó, na parte que eu demarquei. E agora eu vou manipular um novo acrílico e vou fazer essa parte lingual de toda a peça. Na parte lingual, pessoal, eu não faço o guia em zetalabra, a muralha, né? Eu vou fazer aqui com o dedo mesmo, até porque, assim, eu preciso de uma parte aqui mais espessa. Desde que não incomode a língua do paciente, mas eu preciso de uma parte mais espessa pra ela dar uma resistência nesse guia. Porque se eu fizer aqui muito fino, as vezes na hora do dentista colocar a bróquia, pode vir a fraturar esse lado lingual aqui do guia. Então agora aqui eu vou mais uma vez pegar o meu pote de resina, né? Manipular aqui. Galera, então mais uma vez aqui eu vou manipular aqui, né, meu acrílico. Vou esperar agora eu tomar uma presa. Pessoal, aqui o acrílico tá tomando presa aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Pessoal, quem puder, deixa um like aí. Compartilha aí o canal com os seus amigos. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode deixar aí nos comentários, tá? E eu vou respondendo assim que possível. Aqui então, ó, com o acrílico já tomou um pouco mais de presa, ó. Vocês podem ver que ele já tá mais... Com a firmeza maior. Então você pode vir aqui com a espátula, ou se preferir, pessoal. Você pode pôr uma luva aí, fazer com o dedo mesmo. Porém, assim, tem algumas pessoas que tem aí uma alergia do material. Então, assim, com a espátula eu acho que fica bem. Legal, ó. Então você já vê aqui que ele já tem toda a palatina aqui. Toda a lingual, né? Esse que é um caso inferior. Então aqui agora, ó, eu vou dar passando um líquido alto. Pra poder aqui conseguir uma lisura maior no guia. Vou pegar aqui agora. Eu vou puxar um pouco aqui, ó, pra não ficar... Tão espesso. Já que depois eu vou ter que, às vezes, desgastar bastante ali nessa região, ó. Pra não haver também um incômodo aí pro paciente. Durante a parte de instalação dos implantes. A parte cirúrgica. E a parte de registro do guia. Então vocês podem ver aqui que nessa região aqui, ó, ele ficou mais grosso. Então eu vou tentando aqui fazer de que... De uma forma que ele fique bem uniforme. E aqui, pessoal, vocês já podem ver que aqui já tem, ó... Todo o espaço. Que aqui a gente já tem todo o espaço pra poder passar os transfers. Os transferentes de moldagem. Ou o componente provisório. Se o dentista optar por fazer com os componentes provisórios ou moldagem. Pessoal, o vídeo já tá um pouco longo, né? Então eu vou... Eu vou finalizar esse vídeo. Vou tá postando ele no canal. Depois eu mostro pra vocês o resultado. E a parte do polimento que eu vou tá... Vou tá fazendo aqui. Que eu dou um polimento no próprio torno, né? Colô o polimento no torno. Como se fosse uma prótese total. Sem diferença alguma. Já que aqui ele é tudo resina, né? Então, tudo feito em resina. Então, pessoal, ó. Esse aqui que eu tinha que mostrar pra vocês. Aqui. Eu gosto sempre de colocar ele na panela, né? Coloco na panela e coloco um pouco de pressão. Pra poder ficar mais translúcido. Pra uma melhor visualização do cliente. Também, vocês podem... Quem quiser também, pessoal. Podem fazer os dentes de acrílico na cor 62. Com acrílico alto. Pro dentista já ter ali uma pré-visualização dos dentes. Que também é uma boa opção. Quando a gente faz ali na plaquinha... Na caixinha de orto, né? Caixinha de aparelho ali. A gente consegue fazer isso sim. E também, quando a gente duplica. Quando eu duplico os meus casos de prótese total. Pra poder fazer o guia no Zetalabra. Eu também confecciono alguns casos com isso. Fico os dentes em acrílico por 62. E o restante da peça em color. Então, assim, ajuda bastante a visualização do CD. Na hora de fazer o registro. Então, tá aí, pessoal. É isso aqui. Então, eu vou agora colocar na panela. E no próximo vídeo, eu mostro pra vocês o resultado do guia. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí. Compartilha com os amigos. Espero que tenha ajudado. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí no canal. Bom, um abraço.